Do Brasil para o mundo É no gasômetro, seu velho Todo mundo do Guaíba veio pra brincar O Elo já que com seu violão E o seu timo na da bomba E acompanhar E aqui no gasômetro Se encontrando uma tarde de sexta-feira Treze pra falar É o triângulo tocando E a zamponada Aqui no gasômetro A gente veio se encontrar Pra falar De amor Moça bonita Quero te encontrar Pra fazer amor Moça bonita Em qualquer lugar Pra falar De amor Moça bonita Quero te encontrar Pra fazer amor Moça bonita Em qualquer lugar O lugar pode ser No Guaíba Bem quietinho Sentindo a brisa Que vem de lá Passando Voando A tarde Chegando A noite Já se aproximando E ninguém Para de tocar E o Elo já que no seu violão Mesmo sem o teu som Vai tocar Vai tocar O verso Tá levando A sonoridade Da Maria Bonita Que me sai Pelo ar Pra falar Pra falar de amor Moça bonita Quero te encontrar Pra fazer amor Moça bonita Em qualquer lugar Pra falar Pra falar de amor Moça bonita Quero te encontrar E pra fazer amor E pra falar de amor Acelera o coração